No vídeo de hoje, querido, a gente vai trazer pra você aqui o Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira faz sérias acusações à militância do PT. Pois é, querido. Eu acredito que é muito necessário ter pessoas como o Nicolas Ferreira falando sobre essas coisas. Vamos ouvir aí o quão grave são essas acusações aí. Os ladrões voltaram à cena do crime? Lula! Será que o nosso vice-presidente da República, Alckmin, estava certo? Hoje venho aqui pra trazer à luz um dos maiores escândalos de favorecimento político desse governo. O Ministério da Cultura acaba de destinar 58 milhões para um programa que, vejam só, beneficiam ONGs ligadas a assessores do Ministério da Cultura e filiados ao PT, Partido dos Trabalhadores. Sim, o mesmo partido do Lula, presidente da República. Em setembro de 2023, o governo lançou o Programa Nacional de Comitês de Cultura, criando comitês culturais em 27 estados do Brasil. A proposta oficial era contratar entidades culturais para coordenar atividades de fomento em cada estado, realizando formação de direitos a políticas culturais, apoio à elaboração de projetos, comunicação social, difusão de informações sobre políticas culturais. Na teoria, nomes muito bonitinhos, né? Mas na prática, o que temos? ONGs ligadas a assessores do Ministério da Cultura e militantes do PT, sendo beneficiadas com milhões do seu dinheiro. Entre os contemplados do programa, há inclusive um empresário envolvido em investigações por desvio de recursos públicos e lavagem de dinheiro. Além de pessoas já investigadas por desvio de dinheiro público, um candidato do PT, a vereadora em Curitiba, também foi beneficiado com esse programa do Ministério da Cultura. Agora, imaginem se isso fosse no governo Bolsonaro e um candidato do PL tivesse recebido essa verba. Terceira Guerra Mundial. Nós não paramos por aí. Para piorar ainda mais a situação e deixar toda essa história, no mínimo, duvidosa, a ministra Margaret Menezes, isso mesmo, a ministra gestora da pasta que destinou esses valores, foi pessoalmente inaugurar o Comitê de Cultura, enquanto o beneficiário era também pré-candidato do PT ao cargo de vereador na cidade de Curitiba. Informações da reportagem ainda afirmaram que o comitê utilizado para promover política pública, financiada com dinheiro público, também serviu para atividades de campanha eleitoral. Outro exemplo claro desse esquema é o caso do militante do PT de Manaus, Juan Otávio da Silva Rodrigues. Ele foi escolhido para coordenar o Comitê de Cultura do Amazonas, recebendo 2 milhões do Ministério da Cultura. Até aí, tudo bem. Mas, além disso, ele teve passagens pagas pelo governo para participar de eventos culturais em Brasília. E, no mesmo período, participou de um encontro com a democracia cubana na sede do diretório do PT. E, adivinha o que aconteceu logo depois? Dois meses após essa peregrinação política, Juan foi nomeado coordenador do escritório do Ministério da Cultura no Amazonas, em pleno ano eleitoral. Juan, que esteve envolvido na campanha de Ani Moura para vereadora em Manaus, secretária nacional de mulheres do PT. Foi premiado com um cargo comissionado logo após o convênio com o governo. Esse é apenas um dos muitos casos de apadreamento político que estamos vendo. Enquanto cortam verbas da educação, saúde, e dizem que falta dinheiro para áreas essenciais, 58 milhões de reais estão sendo destinados a ONGs com ligações partidárias. É revoltante ver o uso político descarado dos recursos públicos. Esse governo prioriza seus amigos enquanto o povo sofre com a falta de recursos básicos. Agora o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não ficarei parado diante desse escândalo. Já tomei as medidas cabíveis. Acionei o Ministério Público e o Judiciário para investigar esses fatos. Também protocolei um pedido de informações ao governo, exigindo transparência e uma representação ao Tribunal de Contas da União para que tudo seja apurado. Chega de corrupção, chega de favorecimentos. O Brasil precisa de governantes que cuidem do povo, não dos amigos do poder. Esse é o meu papel de político. Mas eu conto com o apoio de vocês, para lutarmos por justiça e transparência. A gente vai continuar fiscalizando e lutando pelo que é nosso. O Brasil precisa de governantes que cuidem do povo.